Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um paciente aqui que ele tem um problema nessa lateral aqui, ó. E aí, eu sempre coloco a órtese metálica. Como faz alguns meses que eu não atendo ele, eu trago ele aqui, então, pra fazer a limpeza e a colocação da órtese. Tá vendo que aqui tem uma cola bem na pontinha, ó? Essa órtese tava bem aqui embaixo, quando nós colocamos o ano passado. E ele retornou agora, ó, não tem processo inflamatório, mas tá vendo que aqui, ó, fica inchadinho e fica dolorido se a gente deixa com o canto muito avantajado aqui e sem órtese. Então, eu vou limpar aqui e nós vamos colocar uma metálica nessa unha. Esse pezinho já teve aqui no canal, né, uns dois anos atrás, eu acredito, quando ele teve um processo inflamatório, que foi a primeira vez que ele me procurou. E de lá pra cá, então, a gente faz, assim, uma limpeza, uma manutenção, a gente coloca a órtese. Ainda não tá doendo e não tá com processo inflamatório. Mas sai bastante coisa daqui. Como faz tempo que a gente não faz, e eu tava fazendo a questão do curso, eu não atendi ele ainda esse ano. Então, essa é a primeira vez. E aí, eu disse pra ele, vamos fazer um vídeo pra mostrar, pra gente renovar o teu vídeo no canal. Então, tá aí. Trouxe esse rapazão aqui, ó, de novo. E vamos reduzir aqui essa lateral, que é a lateral que ele mais sente, ó. Olha como é pra dentro. Por mais que a gente utilize metálica, por mais que a gente abra, a unha dele sempre vai pegar ali, porque o dedo dele é girado aqui, e esse pega aqui, ó. E ele trabalha, tu tá trabalhando de pé ainda? Tá trabalhando de pé ainda? Ele trabalha sempre caminhando. Caminhando, pensa bem. A sorte que, como ele faz a manutenção aqui comigo, a gente tá sempre correndo atrás, né? Pra não dar problema nele. Então, é um procedimento bem padronizado aqui pra ele, tá? Ele é... Não é em todas as pessoas que a gente faz, tá? Eu chamo de corte personalizado, que é um corte pra ele. Depois que a gente faz esse corte, coloca a órtese, ele fica muito tempo sem sentir dor, se sentir incômodo. Pra que ele possa trabalhar, viver a vida dele com mais tranquilidade, né? Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Ó, o que que eu vou fazer agora? Vamos deixar esse antepar aqui. Vamos fazer o outro pé. A unha do outro pé. E aí, depois eu vou retornar pra cá e vou perguntar pra ele se ele sente dor, se ele tá sentindo pressão. E aí, qualquer coisa, a gente limpa mais um pouquinho. Só tem que dar um tempo agora pra pele. Porque agora ele não vai saber definir se realmente tá com dor ou não. Porque logo depois que a gente faz, a sensação é estranha. Então, a gente dá um tempo. Como é que tá? Vamos fazer esse aqui e depois a gente volta pro outro, tá? Quanto tempo faz que caíram as órteses? Faz? Mais de um mês? Mais uma? Esse aqui caiu em poucos dias. Esse aqui caiu em poucos dias. Nossa, faz um pouco tempo, hein? Nossa, ficou bastante tempo, hein? Meu Deus. Ficou mais de três meses a lá cozinha na unha dele. Olha só. Que incrível. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Posso continuar? Sim. Tem só uma pele aqui que eu preciso remover, tá doendo muito. Me dói um pouquinho mais do lado esquerdo. Esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Posso continuar? Uhum. Vamos lá. 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 Tá doendo. Vamos lá. 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 Vou apertar aqui pra ver o que que tu sente, se tu sente muita dor desse lado ainda. Eu acho que aqui a gente podia diminuir só mais um pouquinho, tá? Só pra te durar mais tempo. Cortar um pouquinho mais teu comprimento. E vamos diminuir mais aqui, tá? Lembrando que esse corte é personalizado, não é em todas as pessoas que dá pra fazer esse tipo de corte, tá bom? Melhorou? Dolorido. Mas mais que isso, a gente já não pode diminuir, tá? Por enquanto assim, não fica com inflamação, não tá com sangramento nem nada, a gente não lesionou. Então, é isso aí. Agora a gente coloca a órtese e ele vai ficar bastante tempo com essa órtese. Até ele retornar, ele não vai estar sentindo desconforto. Deixa eu só... Espera aí Vamos lá. Tu viu que a Demi deu uma acalmada pra gente fazer o vídeo? Eu tava com a Demi aqui enlouquecida, latindo, latindo, eu até falei pra ele, eu acho que a gente não vai conseguir fazer o vídeo, porque tava latindo o tempo todo, né? Começamos a fazer o vídeo, ela ficou quietinha. Parece que ela ouviu, né, eu falar. É ruim? Finca, embaixo da unha, finca, dói? Não. Aqui eu vou ter que diminuir. 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 Não está fincando? Tranquilo? 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 Amém. 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 Tá doendo? Top, gurinha. Agora é só lá no invernão, né? Sim. Será que vai ter inverno ainda? Eu tô, ó, contando os dias. Não aguento mais muito esse calor, hein? tu gosta do verão? não ah, bom, então tá do meu time vamos lá quando quero estar em casa que? vamos lá quando quero estar em casa então ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai bem sequinho. Tá, esse aqui tá pronto. Vamos voltar pro pé direito, então? Ah, sim, tu pensou que acabou, né? Não, acabou não. Tem esse ladinho aqui que a gente tem que dar mais uma olhadinha. Vamos lá. Coloquei aí um pouquinho do anestésico. Vamos só tirar aqui. Ah, tem mais uma pelezinha aí embaixo. Tudo bem? Vamos lá. Pronto. Pronto. Aquela pelezinha ali embaixo, né? Ficou muito doido? Um pouquinho. Já vai acalmar que nem esse aqui, tá? Como é que tá aqui? Deixa eu só dar uma polida, então, na tua unha, tá? E aí, a gente já põe a óssea. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ixi, rascou minha roupa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Vamos lá. 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 Vamos, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. essa órtese, olha como ela fica firme. Claro que tem uma ou outra unha que a gente não consegue colocar, mas a maioria a gente consegue pôr. Olha aí, coisa mais maravilhosa. Olha aí. 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 Obrigado. Obrigado. Tá tudo tranquilo? Não tá te doendo nada? Gente, então, olha aí, ó, lindo esse dedo, né? Esse tipo de manutenção aqui é personalizado, tá? E agora ele vai levar alguns meses pra retornar aqui, aí a órteses já vai tá mais na ponta da unha, aqui as laterais já vai tá um pouquinho mais alongada, essa parte onde a gente cortou, né? Porque a unha dele, ela tem uma camada mais pra baixo, mais interna na lateral, que ela cresce assim, tá? É assim a unha dele. E aí a gente precisa fazer essa manutenção pra que ele tenha uma vida saudável, né? Que ele trabalhe em paz aí, sem dor nos dedos. Olha aí, já ficou bem firmezinho, tá ótima. Eu vou encerrar, então, o vídeo dele por aqui. É a limpeza das duas laterais com órteses. Agora, alguns meses, ele vai ficar muito bem, certo? Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações e deixa seu like, por favor, se tu gostou desse conteúdo, tá bom? Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!